Novidade sobre novos eventos que vão surgir junto com o evento dos diamantes amarelos. Rapaziada, vim aqui gravar esse vídeo pra vocês porque tem muita coisa nova chegando na comunidade. Novos eventos que vão estar disponíveis junto dos eventos dos diamantes amarelos, juntamente com algumas skins novas, que é a skin do Guzion e a skin da Lunox. E um evento de passe da skin M3 do Roger, que é do Mundial 3. Então, essa skin vai estar sendo disponível no final, no caso, quando estiver começando o Mundial. Mas vai ter esse passe disponível. Então, eu vou falar um pouco sobre isso pra você entender um pouco. Saiu muitos vídeos na gringa, então eu estudei um pouco e vou estar trazendo esse conteúdo aqui pra vocês, tá certo? Se você puder deixar aquele like e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, pra ir me ajudando. Porque dá muito trabalho fazer esse vídeo, eu tô aqui no meu dia de folga gravando esse vídeo pra você ter uma ideia. Então, já liga o sininho das notificações também aí pra ajudar o canal, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Mobile Legends, tá certo? Vamos embora que tem muita imagem e muita coisa pra falar sobre isso aí. Começando com a suposta imagem do evento que você vai fazer pra conseguir as moedas de trocas de diamantes. Você consegue ver aqui, ó, tem... Só é um exemplo mesmo do servidor avançado da gringa. Aqui, ó. O nome do cara é Faker Coach, sei lá. Josh, alguma coisa, acho que é Josh. Faker Josh. Então, ele tá em primeiro lugar, tá com 1.500 diamantes. Isso aqui não quer dizer que você vai ganhar esse diamante. Posso ser que esse evento mude, então ele tá em fase de desenvolvimento. Eles tão pensando como que vai ficar esse evento. Porque nessa terça-feira, dia 26, vai ser disponível pra você pegar 60 diamantes gratuitos sem participar de nada. Só você fez o pré-logue dos diamantes. Isso aí eu acho que todo mundo já tá sabendo, já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Beleza? Você simplesmente, depois disso, vai estar participando de outros eventos, como no caso, é esse aqui pra conseguir. Após você tá fazendo isso aqui, você vai duelar, provavelmente, em compartilhamento. Você vai compartilhar. Como um cara falou, olha, isso dá muita vantagem no meu vídeo passado. Ele falou que dá muita vantagem pra quem é muito conhecido, que tem muitas pessoas que seguem você no jogo. De certa forma, sim. Porque após você compartilhar, simplesmente todo mundo vai entrar no seu link. Então fazendo com que você ganhe muito mais chances pra ganhada e outras pessoas ir subindo. Provavelmente, no começo, você vai contra botes, como tá mostrando aqui, pra conseguir subir de fase e até chegar com outros jogadores de verdade. Que aí vai começar o duelo. E quanto menos você, no caso, quanto menos a posição que você tiver, menos diamante você vai ganhar. Provavelmente não vai ser isso aqui. Eu tô achando que tá muito ilustrado. Não é algo como simplesmente 1.500 diamantes. Você, em primeiro lugar, você vai ganhar. Eu não acho que seja isso, tá certo? Essa é a minha opinião. Outra coisa também. Vai estar disponibilizando no evento do Hayabusa. Que vai ser o evento 11-11. Vai estar disponibilizando também o ganho de diamantes amarelos. Esse vai ser outro diamante. Sem contar que vai ter o próprio token do evento do Hayabusa pra conseguir a skin. Vai ser como de giro, como no caso as skin hero, por assim dizer. Como todas as skins de roleta. Vai ser um evento de roleta pra você conseguir a skin do Hayabusa. Foi as informações que eu tive. Se tiver errado, é porque a informação foi uma merda. Mas ninguém liga pra isso não, tá tranquilo. Vai mudar de qualquer jeito. Se você tá juntando seus diamantes, vai dar tudo certo. Só acho que você não vai poder gastar diamantes amarelos pra conseguir a skin do Hayabusa. Eu acho muito difícil e o Mobile Legends não ia fazer algo nesse nível. De lançar um evento de roleta. E automaticamente poder deixar que os diamantes amarelos possam ser utilizados nisso aí. Sem contar também que... Meu amigo vai demorar, viu? Exemplo. Começa dia 26 o arrecado dos diamantes amarelos. Você só vai poder daqui a uma semana ou dez dias, mais ou menos, que comece o uso. Não se preocupe. Dia 26 eu vou fazer um vídeo ensinando como você vai estar pegando os diamantes. E como que você vai utilizar o diamante com muito mais informação. Esse vídeo aqui não é pra isso. É só pra informar vocês. Tá certo? Isso aqui é a parte do evento que você simplesmente vai estar trocando as moedas como no evento passado. Pelo visto vai estar voltando pra você conseguir esses diamantes. Normalmente, você conseguindo uma moeda, você simplesmente pode pegar 75 diamantes. O máximo. Você vai poder gastar três moedas e pegando três vezes 75 diamantes. Ou juntando quatro moedas de ouro, que é muito difícil. E você provavelmente vai estar conseguindo uma skin. Que foi o que aconteceu no evento passado. Foi uma skin pra você... Diversas skins, na verdade, entre quatro skins épicas, se eu não me engano. Pra você conseguir uma dessas skins automaticamente quando você utilizar essas quatro moedas do bolo. Que no caso, provavelmente, a insignia não vai ser a mesma. Pelo menos eu acho que não vai ser. Vai ser algo totalmente diferente. Mas eu acho que o contexto vai ser o mesmo. Utilizar a moeda pra trocar por diamantes, amarelos ou por esse baú. O que eu recomendo. No caso, depende se você quer alguma das quatro skins que tá ali. Eu vou pegar 75. Eu, provavelmente, é o que eu vou fazer. Skin do Guzion e skin Lunox vão estar disponíveis na loja. Pra comprar justo no tempo que vai estar disponível os diamantes amarelos promocionais. Que é pra você pegar a skin. Ela vai custar 899. Eu não acho que vai ser uma skin de evento que simplesmente vai embora depois. Eu acho que ela vai estar disponível na loja. Mas se você quiser, você vai estar sendo... Poder simplesmente comprar. Se você juntar 899 diamantes amarelo. Você vai poder pegar tanto uma skin do Guzion. Quanto uma skin da Lunox. Essa é a minha opinião sobre isso. Tem algumas coisas também que tem a mais pra falar. Que é exemplo como na questão do passe. Que eu vou ficar disponível pra falar pra vocês em outro vídeo. Que vai ser muito mais interessante. Porque tem muito mais coisa pra falar especificamente nesse passe. E a questão também da data e tudo mais. Então não esqueçam, rapaziada. Vai começar tudo. Vai lançar skins épicas. Vai também ter os diamantes promocionais. Vai começar os eventos de compartilhamento. A data vai ser disponível também. Assim que o dia 26 começar. Você simplesmente reivindicando. A gente vai saber a data. Quem vai poder utilizar os 60 diamantes. E também vou fazer um vídeo como que você vai utilizar. Tá certo? Só vim aqui informar vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa aquele like. E se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito. Se tu assistiu o vídeo todo. Tu ainda não teve a coragem de se inscrever, meu parceiro. Tu só dura um segundinho. Você tá vacilando. Se inscreva no canal. Muito obrigado. E liga esse sininho das notificações. Para acompanhar todo o conteúdo do canal. Vou ficando por aqui. No caso, hoje mesmo vai ter outro vídeo. Depois saindo desse aqui. Vai ter outro vídeo no canal. Então, por favor, acompanhe todas as notificações do canal. Valeu!